Olá e bem-vindo ao Mundo Rec. Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou mostrar para vocês como fixar um monitor de computador na parede. Antes de começar, verifique se o cabo VGA e o cabo de energia saem para baixo e não para trás. Hoje trago para vocês mais uma dica aí, uma dica muito bacana. Já me perguntaram isso no canal e hoje eu resolvi mostrar porque surgiu a oportunidade de mostrar. Eu vou colocar, pessoal, essa tela aqui, esse monitor, comecei a abrir ele, vou colocar ele igual, filma ali para mim, igual essas telas que eu tenho aqui, fixas na parede. Mostra mais uma lá, tem outra aqui também, está vendo? Elas ficam firmes na parede. Então vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu faço isso, tá bom? Nesse vídeo aqui. Então, a primeira coisa que vocês tem que fazer é abrir, tirar, desmontar essa tela. Para desmontar essa tela, chega um pouquinho mais próximo, aí. Para desmontar essa tela, você tem que colocar a mão por dentro aqui e puxar e ir abrindo. Vai fazer uns estralos, mas é normal, tá bom? E aí vocês vão chegar a abrir a tela toda. Depois da tela desmontada, a gente vai dar sequência aqui. Deixa eu ver se eu já termino aqui de abrir essa tela. Só um minutinho. Aqui já está praticamente desmontada. Aqui, olha só. Puxei, está vendo o barulho que faz? Mas já está aberto. Pode chegar a acontecer igual aconteceu aqui. Quebrar. Mas isso é normal. Ok? Então, uma vez que vocês desmontaram a tela por completo, com muita calma, né? Pega aqui. Beleza. Ó. Está aí. A tela está, inclusive, bastante suja. Agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor. Agora, aproveita e já dá uma limpeza também, né? Agora, tudo que vocês têm que fazer é aproveitar aqui, ó. Aonde já tem os furos, ou nas laterais, vocês vão escolher o local. Vocês vão fazer o furo usando um ferro de solda. Bom, pessoal. Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço o furo aqui na carcaça. Eu escolhi esses dois pontos aqui, tá? Esse e esse. O ferro já está quente. Vou pegar o ferro de solda. Olha só. Muito fácil. Coloca o ferro aqui. Paciência. Fura. Pronto. Primeiro furo está pronto. E o segundo, mesma coisa, ó. Pronto. Já fiz os dois furos. Ficou bom. Agora, uma outra coisa também que a gente vai ter que fazer é tirar aqui essa parte, tá? Então, nós vamos tirar aqui, ó. Vamos só desparafusar. Porque a gente não precisa dessa parte aqui para baixo. Vocês podem notar? Mostra lá, Kevin. Vocês podem mostrar que não tem nada aqui. Isso aí só atrapalha. Bom, pessoal. Então, dando sequência, é o seguinte. Agora, eu estou aqui com a base que eu furei, né? Eu recomendo vocês usarem um nível também, para depois não ficar torto. Depois, quando for pregar na parede. E agora nós vamos fazer ali a marcação de onde nós vamos furar. Então, eu coloquei um nível aqui dentro. Chega mais próximo, Kevin. E eu quero colocar ele bem aqui, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Vai ficar mais ou menos nessa altura. Vamos ver se ele está no nível. Deixa eu pegar a caneta. Vamos ver se ele está no nível. Ele está no nível. E agora, tudo que eu tenho que fazer é a marcação. Vou marcar ali. Sai um pouco ali. Agora sim. E vou marcar aqui. Ok? Vamos ver se deu certo essa marcação. Olha lá. Deu certo. Aí ficou essa marcação aqui e essa marcação aqui. Bom pessoal, agora eu que fiz a marcação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os furos, né? Para colocar as buchinhas e os parafusos lá. Já vou fixar ele lá também. Então, ele já vai ficar fixo. E depois, quando a gente for montar, a gente já vai remontar com ele na parede. Ele já vai estar fixo na parede. Ok? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.